Marquinhos Maio Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não existe saída Amar, amar, sempre vou te amar Só teu amor supera tudo É como o pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Eu não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não existe saída Amar, amar, sempre vou te amar Só teu amor supera tudo É como o pássaro que voa Voa livre sem cessar Quero ouvir! Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar E a galera canta! Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar É Marquinhos Maia e Júlio Arrochando ao vivo essa galera Que coisa linda Todo mundo dançando É isso aí, meu irmão? É isso aí, Marquinhos Maia? Vamos embora balançar então Mais uma do nosso CD! Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você mulher Ao meu lado só resta A solidão Vamos arrochar gostoso Segura assim, vai! Como fui magoar O meu grande amor Como pude escolher O amor que me deu Vamos cantar ao vivo Todo mundo, vai! Vou te empanar Uma te danar H menor Segura! O amor Que vou rever você Meu amor O amor O amor Que vou sentir você Segura! O que vai dar, o mate danar H-Minor H-Minor É as melhores da seresta com a gente, né? Vamos curtir nesse sucesso, vamos balançar mais uma Todo mundo dançando aí, vamos balançar assim, ó Simbora! Há um brilho de faca, onde o amor não vier E ninguém tem um mapa, na alma da mulher E ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar O ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Eu toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente, espera o bem querer E eu sei que não terá sofrer se o futuro me trouxer O passado de volta e no semblante de uma mulher O passado de volta e no semblante de uma mulher É pra roçar gostoso Simbora! Mais um sucesso! Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou O que eu tenho é quase nada De onde veio, nem pra onde vou De onde veio, não me importa Já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Minha amiga senhorita Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça, um canto da serra Será nosso abrigo Todo mundo arrochando, olha Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo agora Simbora! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma marana que é minha e a sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo É o sucesso da Serença, hein? Ao vivo, marquei os mais dos teclados Vamos balançar mais uma, meu compadre Assim pra galera Essa é linda Vamos balançar assim, ó Apenas você tem o dom de mudar O meu destino É só me tocar com teus olhos Pareço um menino Deitado em teu colo O mundo não me surpreende Sou mim maduro Mas na tua frente Eu pareço um menino Vamos balançar assim Lá em cima vai Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga A gente briga Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente não me esquece Porque a gente não me esquece Mais uma vez Porque a gente se adora Aí é lindo, ao vivo Balançando essa galera toda Vamos assim, ó Mais uma do CD pra vocês, assim, ó Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Sobra de pão sobre a mesa Acende um cigarro Acende um cigarro Esquenta o café E pensa na minha tristeza Mas eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também É o quê? Sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brinca comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Vai! Eu ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Quero ver todo mundo agarradinho, vai! Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Segura mais o sucesso sertanejo Como aqui os maias Assim, ó! Vai! Não sei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa No amor sempre fui bandido Agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E eu sei E eu sei Quem eu tanto procurava E o amor E ganhei Oh, eu sei Como é que é? Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei E eu sei E eu sei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Segura! E leva pra casa E leva pra casa E leva pra casa E leva pra casa E esse é o sucesso da Seressa, viu? Vamos arrochar agora Esquentar um pouquinho com a música brega O melhor da Seressa brega É o Marquinhos Maior Vivo! Pra contratar, já sabe, é só ligar, viu? Telefone é 75992-4358 Olha o sucesso! Mais um assim! Eu quero ver todo mundo dançando Segura essa aqui, ó Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Porque eu não revelar Tudo que sinto É muito óbvio Que eu morra a sufocar Todos sabem Que eu ando muito triste Mas ninguém sabe Por que sou infeliz Vivo cantando Pra curar as minhas mágoas E esquecer A mulher que eu sempre quei Vivo cantando Pra curar as minhas mágoas E esquecer Antes da minha grande dor Não vai embora Não vai embora Não vai embora Por favor, fique comigo Eu sou como uma noite sem no ar Sou passarinho Sou passarinho Sem teirinho pra pousar Esses seus olhos Me brinham de emoção Olha Com a gente Caiu por terra Não vou embora Não vou embora Aqui sem ela Pode parar a construção Tranque a porta e as janelas Eu não suporto a solidão Não vou embora Não vou embora Aqui sem ela Mais uma pros apaixonados Segura Quero ver todo mundo balançando O telefone pra contato é 75-999-24358 Ou 34-88-7045 Essa aqui Eu vou oferecer a todos os caminhoneiros Essa música é linda E a todas as mamães do Brasil Segura mamãe Que coisa linda Ao vivo é mais gostoso É Marquinhos Maia Mamãe, estou voltando pra casa Eu quero morar com a senhora Verdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua dora Mamãe, estou voltando pra casa Eu quero morar com a senhora Verdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua dora Vamos cantar, sim! E dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou cegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Segura! E dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou cegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Aê! Mamãe, eu estou açucado Sorando a minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou açucado Chorando a minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Vamos cantar, sim! Vai! E dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou cegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho E dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou cegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Essa vai pras mamães Vamos fazer mais um assim Pra todas as mamães do Brasil Mandar um abraço pra galera do sertão Valeu! Essa galera linda aí Que curte o trabalho do Marquinhos Maia A galera da Chapada Diamantina também E vamos arrochar mais um Sucesso da Serença Eu parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava ali Nessa hora ela pensa em me encer Saudade como eu deve sentir Com seu lenço tão molhado na batida E o trem que se fazia tão veloz Mas mesmo assim ainda ouvi a sua voz Não esqueço dessa que me deu a ver Segura! Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Muitas lindem, mas não lhe dava valor Outras não tem e hoje só com seu amor Por isso eu nunca vou deixar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Eu quero tanto que sem ela não sou nada Segura! Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina É o sucesso da música brega, hein? É Marquinhos mais Júnior arrochando